Música Por razões diversas, mas por causa principalmente de um saco cheio assim, a banda acabou em 2001. E já naquele ano, mesmo a gente tendo essa convicção de não tocar mais, nos convidaram para fazer alguns shows. O que aconteceu é que a partir de 2001 sempre existiu essa questão da banda não existir e ser seguidamente convidada para fazer shows. E daí chegou as raias do nosso saco cheio de ano passado, a gente ser convidado para shows que a gente achou muito interessante. Que foram dois shows no Rio de Janeiro e São Paulo. E daí ainda no final do ano em Caxias. Então, todos esses convites e também a percepção de que existe um público ávido pela Graforréis, existe um público sempre querendo comprar os CDs e tudo mais. A gente começou a repensar essa questão da banda se encontrar de tempos em tempos para fazer apenas uma apresentação e não ensaiar quase. Então, a gente resolveu se reestruturar, ensaiar, pensar no registro de um disco ao vivo para se reinserir no mercado também. É por aí, o caminho é por aí. Música As músicas, o registro fonográfico de várias músicas, tem alguns, Mano Zip, Marzap, descabelamento à esquerda, o pianinho, nunca diga, um trequinho ali, um trequinho aqui, que já por natureza de antão já não entra mesmo, ou seja, quem vai ouvir já vai ouvir diferente. Por outro lado, o ritmo de ensaio, o mais acelerado nos últimos tempos, levou a uma modificação do descabelamento mesmo, e aí as coisas ficaram diferentes, tal qual a Super Capsula. Eu, por exemplo, estou usando uma afinação diferente na guitarra, então isso vai gerar duas coisas, que as guitarras vão ser diferentes e que ninguém vai conseguir tirar as músicas. Basicamente é isso, e as inéditas então é uma versão totalmente diferente. Quando eu dei por mim, eu já não tinha quase nada Daquilo que eu sentia pela minha empregada Quando eu dei por mim, eu quase já tinha perdido Um pouco do amor, até então desconheci Queria convidar todo mundo para conferir a segunda noite especial do show da Graforrecha, da Harmônica, presença do Marcelo Birk, Carlos Pianta, Alexandre Birk e Frank Jorge, então, gravando no Manar, Avenida Guetta 200, a partir das 23 horas. Apareça por lá! Música 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 Música